Música Só salve rapaziada, seja muito bem vinda a mais um vídeo aqui no canal Música Calma Deitona De boa vinda pros caras tio Não começa desse jeito não, cê é louco, tá maluca E aí rapaziada, como é que cês tão? Cês tão de boa? Hoje é dia de turam hein moleque Valeu mano Vamos lá, prometi pra vocês que eu ia fazer um videozinho no túnel Então vamos que vamos né moleque, cê é louco? Será que rola algum vídeo noturno depois? Vamos ver né, algum rolezinho noturno Cês já até sabe o caminho né mano, do túnel Será que o túnel vai tá lotado irmão, cê é louco? Vai ter que dar uma estreada no Pops né mano, no túnel E o que que cês acha? Dá uma estreadinha no Pops e no Bangs e no Tony Olha aqui ó Caralho, não é que tiraram mesmo os radars daqui tio? É o mano do comentário lá, parece que falou a verdade Traffic rider Aqui não dá pra escapar né tio Aqui tem um túnelzão Caralho, o que que aconteceu aqui tio? Ainda bem que nós não venha lotado hein Viseira da capacete fica fechando mano, muito vento tio Ah, dá pra dar uns quebrou Ah, dá pra dar uns quebrou Ah, que moto mano Sensacional, cê é louco tio Só que é o seguinte né rapaziada Eu faço essas loucuras aqui Só que é tipo assim né mano Às vezes tem um limite Eita pipoqueira da caramba Isso aí é louco tio? Ah, caramba Achei que eu ia pegar um horário da hora pro túnel Pô, aqui ainda tem radar embaixo hein Achei que eu ia pegar um horário da hora mano Não deu boa Não deu boa Não deu boa Não deu boa E aí 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 Vamos, caralho Nossa senhora Aê, marão Sua ponteira tá aqui tátil Ai, caramba, viu Tô com medo aí, rapaziada Ter radar nesse estúdio, mano Olha, é só tirar a mão Quer ver? Pum Nossa senhora As pipocas que eu vou falar, viu Você é louco, rapaziada, mano O bagulho no túnel pipoca demais, tio Você tá maluco, velho Não é da hora, tá louco Ah, vou ter que vir na madrugada aí, mano Pra passar um milhão nesse túnel aí E aí, mano Dá um like aí, rapaziada Já deixa o like Deixa nos comentários também Que aí nós já vamos ver o que nós faz Essa avenida aqui é da hora, tio É só os prédios, mano Você é louco aí, rapaziada A Daytona tá chamando atenção pra caramba, velho Tá maluco, tio O bagulho vem que vem Tipo De um jeito, mano Que isso é louco Que é o bairro de bacana, hein, mano Que pra nós achar uma Ferrari Um Porsche Um Camara É dois palitos, tio Fala aí, rapaziada Andar de Daytona Final de ano é um perigo, mano Sério, é louco E aí E aí e foi como eu não deu sinal eu entendi não a puta que pariu mano era para eu ter virado a outra manja mas tá bom sério que os prédios é um monstro aqui é isso aí rapaziada mandou finalizando o vídeo por aqui e a gente volta no próximo vídeo mano leitoninha não tá como moleque só os fogo no parquinho é nós rapaziada tomo junto todo mundo que assistiu esse vídeo aí vamos que vamos lá até o próximo vídeo